Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências, cultura e transformação. E o AmpliCast sai toda quinta-feira às 20 horas. Toda quinta não, a cada 15 dias às 20 horas e a gente espera por aqui. E hoje, Samara, temos aqui uma convidada mega especial. A gente tem o prazer de trazer aqui pra conversar com a gente a Fernanda Ferraz, diretora executiva da Fundação Raizem. Tudo bom, Fernanda? Seja muito bem-vinda, olha ela aí. Olá, menina. Fernanda, olha só, pra começar, já assim, né, arrasando, a gente quer trabalhar aqui com duas palavras que a gente sabe que faz parte do seu dia-a-dia aí. Na Fundação Raizem, a gente tá sempre muito perto em vários projetos, né, a gente sabe de verdade que essas palavras te representam. Impacto social, Fernanda. Dá um oi pra galera e conta pra gente o que é impacto social pra você. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, junto com o time Amplifica, que são parceiros estratégicos pra gente. Então, obrigada, Samara, obrigada, Carla. É um prazer enorme. E é isso, né, impacto social é algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Acho que a gente, como uma fundação empresarial, a gente tem por obrigação atender demandas sociais, né, que não são atendidas, né, e atender de forma a promover uma melhoria na sociedade, né. Então, o impacto social, ele traz uma ação social que promove uma mudança de patamar, né, em oposição à filantropia pura, onde a gente tem ali um atendimento a uma emergência, uma situação de muita vulnerabilidade que não pode esperar, né, A gente, aqui no impacto social, a gente tem uma estratégia pra alcançar algo que é urgente também, né, educação é urgente, mas que a gente possa perceber uma mudança na sociedade, né, e a Fundação Raizen faz isso, né, a gente atua pra mudar a educação do país, né. Nossa, é maravilhoso, e a gente que tá aí de pertinho com vocês, numa super parceria, né, aqui, o time Amplifica, em parceria com a Fundação Raizen, a gente tá trabalhando um projeto com vocês, que é do nosso coração, Fernando, e eu acho que ele traduz muito essa questão do impacto social, que é o programa Ativa Juventude. Ativa Juventude. Conta um pouquinho pra gente do programa, da onde surgiu os principais desafios e os grandes marcos do programa, né, que eu sei que tá avançando a passos largos, né, então a gente quer muito saber desse programa, que tem atingido aí vários cantos desse país. Sim, bom, o programa Ativa Juventude, ele nasceu lá atrás, né, a Fundação Raizen tem 20 anos de atuação, em 2019, a gente parou pra pensar qual era a possibilidade de impacto dessa fundação, né, a gente sai de uma agenda mais de filantropia e passa a atuar numa agenda mais de impacto, e a gente escolhe atuar com jovens que estão ali no nono ano do ensino médio, no ensino médio, perdão, no ensino fundamental 2, e que é aquele momento, a gente que já foi adolescente sabe, né, quando a gente tem 13, 14 anos, é aquele momento que você descobre um monte de coisa, que você não quer um monte de coisa, e que é muito fácil se perder, né, pra qualquer adolescente normal, independente da sua condição social, né, da sua condição familiar, é da natureza humana, né, essa fase da vida. Mas a gente soma isso, né, a uma vulnerabilidade social, né, porque nesse momento muitos dos nossos jovens brasileiros são chamados a trabalhar, às vezes acabam se envolvendo em situações ali de não planejamento familiar, as meninas muitas vezes acabam engravidando nessa idade, abandonando os estudos, então é uma fase da vida, onde o desalento aparece, né, e é onde eu acabo abandonando essa escola. Então, fortalecer as habilidades socioemocionais, pra enfrentar esse momento da vida, e contribuir pra uma educação longeva, né, pra que a permanência na escola aconteça até o final do ensino médio, é o nosso propósito. Então, a gente começa olhando pra esse público, e desenvolvendo uma metodologia, né, que olha pra a capacidade, né, de se relacionar, de refletir criticamente, então olhando pras habilidades socioemocionais. E a gente tem muito orgulho, né, de dizer que a gente, desde 2019, a gente já atingiu mais de 7 mil jovens com essa metodologia, a gente tá, vou colar aqui nossos números, mas a gente tá, a gente saiu de 6 municípios, e foi pra 59 municípios. Nossa, Fernanda, que salto, né? É um salto. Exatamente. E com um detalhe, né, que pra além de onde a Raizen tá presente, a gente também tá aí, se não desce 59, 11 são municípios que não têm a Raizen, né, porque esse é um projeto de país, não é um projeto só de uma empresa, né, a gente tá comprometida com a educação brasileira. E como que você sente esse impacto social na ponta, nas comunidades locais, né, porque quando a gente fala desse programa, a gente tá atingindo várias comunidades, a gente atinge as comunidades de estudantes, como você tava falando, numa idade muito vulnerável, assim, com várias questões, a gente atinge as comunidades locais, assim, socialmente, né, e a gente atinge também a comunidade de educadores, né. Então, que tipo de impacto você percebe do programa, assim? Sim. O programa, ele nasce muito integrado com a estratégia da nossa principal financiadora, que é a Raizen, né. Então, ele nasce ali atrelado a um compromisso público da Raizen, de levar a fundação, os programas educativos da fundação, até 2030 para 100% das unidades Raizen. Onde tiver Raizen, vai ter passado um programa educativo da fundação. Então, a gente já olha pra ele de forma integrada, pensando, né, no desenvolvimento e na potencialidade dessas localidades. Porque no momento que eu amplio o capital humano, né, dessa localidade, uma rede de prosperidade acontece, né. Então, o nosso modelo pedagógico, vocês bem sabem, né, ele convida o jovem a dialogar com essa família, né. A gente promove o impacto do que acontece ali com esse jovem, e ele extrapola aquele indivíduo, né. Ele vai pra família também. Quantos depoimentos a gente não recebe de mães, de pais, que trazem, né, notícias de que, nossa, meu filho mudou, meu filho tá com um comportamento diferente, ele ficava mais na rua, agora ele tá mais interessado no futuro dele, pensando em trabalhar, em contribuir com a renda da família. Então, é um ecossistema todo que vai ampliando, né, o potencial. E a nossa rede de educadores, né, com o Ativo Educadores, ele é uma potência exponencial, né. Porque pra cada educador que a gente toca com a nossa metodologia, a gente sabe que, por mais que ele não esteja até dentro do nosso ecossistema, quem passa pelo Ativo Educadores, não esquece jamais, né. E passa a ser um profissional de educação diferente, que vai olhar a partir do afeto, a partir do cuidado, que são valores fundamentais da nossa metodologia, né. Então, a gente espalha um pouco de tudo isso nas comunidades onde a gente tá presente, né. E sabe o que é legal, Fernanda? Que a gente percebe que o programa Ativa, ele é agora um programa que gera um movimento de comunidades, porque ele gera uma comunidade entre os jovens, porque logo que eles entram ali, eles passam a integrar a comunidade do Ativo Juventude e vira uma comunidade também pros educadores, né. A gente que acompanha de perto aqui, a gente vê como esse movimento de comunidade vai crescendo e se fortalecendo conforme o programa vai se desenvolvendo. E aí não acaba, né, porque você encerra um período do programa, mas a comunidade fica. Então, a gente queria saber como é que você vê esse movimento da criação e do estabelecimento de comunidades, tanto entre os jovens quanto entre os educadores que participam do programa. Ah, eu vejo com a máxima potência, né. Eu acho que eu aprendi que conversas importam e transformam realidades, né. Então, essa troca de conversas, né, sejam elas pedagógicas nas comunidades educativas, sejam trocas de experiência ali dos nossos jovens, né, elas vão oferecendo outras visões, né, outras possibilidades. Então, pensando especificamente ali nos nossos educadores, né, esse intercâmbio de práticas, né, porque eles recebem uma forma de aplicar o modelo, mas cada sala, né, quem é educador sabe, cada sala, cada turma é diferente, né. Então, dependendo do arranjo que você tem ali, aquela atividade, ela vai tomar um caminho, que vai trazer um insight, que vai fazer a gente evoluir uma outra atividade. Então, essa troca é riquíssima, né, e pensando em educadores que estão aí presentes, muitos dos que trabalham com a gente, que são certificados ao final do programa, estão dentro das escolas públicas, né, isso é uma potência imensa e a gente vai levando o nosso jeito de fazer, vai levando as habilidades socioemocionais previstas na BNCC para muitos lugares, né. Uau, uau, né, pior que expande mesmo, porque a comunidade, ela tem esse poder de expansão. Agora, tem uma coisa que nem estava assim, não estava no nosso roteiro, mas que eu fico aqui curiosa, que, escutando você falar, Fernanda, que eu sei que vocês têm, você tem sempre uma visão muito ambiciosa para o projeto, para o programa, no sentido de realmente levar para o Brasil todo, né. Eu sei que é uma visão sua, é uma visão da Fundação Raizem, é uma visão da Raizem. E aí eu fico perguntando, e se uma escola, por exemplo, e se uma secretaria de educação, uma escola pública, quiser entrar no programa, tem alguma forma, vocês abrem algum tipo de chamado? Eu fiquei curiosa, eu não sei se eu sei isso. Tem algum tipo de chamado? Vem novidar por aí. Atualmente, a gente faz uma abordagem, né, nos territórios onde a gente está presente, então o nosso time busca essa parceria com as secretarias proativamente, mas a gente fechou uma parceria com o BNDES, né. Nossa! E temos um projeto aí que envolve 16 milhões, e a gente vai levar os nossos programas, né, o nosso programa ativa para 90 municípios, né, então, e esses municípios vão ser escolhidos via edital. Então, logo menos, daqui a um tempo, a gente ainda está em fase de construção do programa, a gente vai começar a soltar aí editais para que municípios possam aderir à nossa metodologia. Não, maravilhoso, porque eu tenho certeza, quem está escutando aqui vai querer muito, assim, né, quer dizer, um programa socioemocional que entra na escola para contribuir com o próprio currículo da escola, quer dizer, que entra para ajudar até nas questões que são tão delicadas entre os jovens e que, às vezes, os próprios professores não têm tempo e nem qualificação para trabalhar com esses jovens, então, isso é maravilhoso. A ideia é que a gente fortaleça, né, a ideia é que a gente fortaleça as escolas, que a gente fortaleça a atuação dos educadores e que essas escolas possam fortalecer outras escolas, né, é uma rede mesmo, né, é uma comunidade, como vocês gostam de dizer, né. Legal, que legal. Agora, Fernanda, nós queremos saber o seguinte, a gente já viu que vocês estão expandindo, né, e aí você que é de rede pública já fica ligada e atento às mídias, aos canais de comunicação, porque uma hora esse edital deve sair aí para você correr e inscrever a sua instituição, a sua escola. A gente quer saber onde é que vocês estão almejando chegar, assim, que tipo de impacto de legado, né, qual é o legado que o Ativa quer deixar? E eu sei que isso se mistura com o seu legado pessoal também, né, Fernanda, porque você é educadora, então eu sei que além, para além da fundação, você também tem aí o seu legado, então fala um pouquinho disso para a gente. Sim, a fundação, ela é muito potente, né, então você veja, desde 2019, o quanto a gente multiplicou a nossa atuação, e eu acho que isso é parte de uma estratégia e o fato da gente ser uma fundação empresarial nos dá essa possibilidade, então a gente tem um compromisso público assumido pela Raizen, nossa financiadora, de que a gente vai estar em todos os territórios onde a Raizen estiver no Brasil com a nossa metodologia, né, isso independente, quando a gente setou a meta, a gente falou, independente de quanto a Raizen crescer, e a Raizen vai crescendo, e vai crescendo, né, então a gente vai estar em todos os estados brasileiros, né, somado a isso, a gente fez essa parceria também com o BNDES, que nos faz com que a gente vá para pelo menos 45 municípios que não são da Raizen, né, então esse mapa do Brasil vai estar cheio, cheinho de escolas que foram atendidas e de jovens que foram atendidos, mas com o primeiro passo, assim, né, para a gente falar algum número, e em 2024 a gente quer atingir 10 mil jovens atendidos pela nossa metodologia, então estamos chegando, estamos perto, estamos em 7 mil, tenho certeza que a gente vai chegar e vai arrasar nesse número o ano que vem. Uau! E é exponencial, estou sentindo que isso é exponencial, né, isso é maravilhoso. Que legal, que legal, esse impacto na ponta, sabe, Fernanda, que eu gosto muito dessa visão que vocês têm, e você deu até exemplo, é impacto direto, é o estudante que conseguiu mudar a sua mentalidade para uma visão de futuro, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais traz essa maturidade, né, como é que eu olho para mim, que futuro que eu tenho, e aí é super legal como é direto, você está falando impacto direto, né, 10 mil jovens que tenham passado pelo programa, eu acho isso, assim, sensacional. Agora chegou a hora do caderninho digital, né? Ó, Fernanda, queria falar alguma coisa antes da gente ir para o caderninho. Não, eu ia chamar a atenção de dizer que eu falei do impacto macro, né, mas o que importa, e eu sei que o que vocês perseguem também, é o impacto micro, né, que é o impacto no indivíduo. E se vocês tiverem curiosidade de acessar, né, o site da Raizem, que tem o link ali para o relatório da Fundação Raizem, vocês vão ver que a gente tem uma metodologia de avaliação de impacto, né, onde a gente mede o avanço dos nossos jovens nas habilidades socioemocionais. Então, a gente pode dizer com clareza, né, que esse jovem se autoavalia e que ele é avaliado também por esses educadores numa perspectiva onde ele percebe realmente que houve uma melhoria, que ele adquiriu essas habilidades ao longo do programa. Então, a gente consegue demonstrar isso também, que é muito importante, né, a gente ter metodologias que comprovem, né, as suas hipóteses ali e que os educadores possam aplicar com tranquilidade, sabendo que vai gerar um efeito, né. Então, também convido a conhecer, através do nosso relatório, os nossos avanços no indivíduo e não só na sociedade, tá. Acho que isso é maravilhoso, né, vamos deixar esse link aqui nos comentários. Vamos deixar aqui na descrição do podcast para você acessar, para entender do que a Fernanda está falando na prática, assim, com esse relatório. E aí, agora vamos para o caderninho, Sérgio? Vamos, para o caderninho digital. O que a gente quer saber aqui, Fernanda, a gente pergunta isso para todos os participantes do AmpliCast. Dicas de filme, livro, da sua maternagem, que eu sei também que você exerce, você tem um filho adolescente, né, que nem a Carla já passou dos adolescentes, mas eu ainda tenho uma em casa. Então, o que está aí na cabeceira, né, o livro de cabeceira, o seriado, que você tem acompanhado as ideias para compartilhar aqui com a gente, claro, e com a nossa comunidade, né, Carla? Não, eu vi, eu escutei um barulho de papel. A Fernanda tem uma lista aí, ó. Né? Eu tenho uma cola, na verdade. Eu tenho uma cola, na verdade. Mas, olha, eu adoro essa troca de dicas mesmo. E o que eu tenho me interessado muito ultimamente, né, é pensar que a gente está vivendo uma transição energética, né? A Raizen é uma empresa que se preocupa com isso e que atua para essa transição energética, que está diretamente relacionada, né, à questão climática, né? Então, eu tenho me interessado muito por entender como é que essa criança ou esse adolescente, né, vai poder atuar num mundo onde a energia que é o que move tudo vai ser diferente, né? Como é que a gente forma indivíduos que possam atuar de acordo com a contemporaneidade, né, e com tantas coisas que vão mudar, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais a necessidade de adaptação em função de eventos extremos, mas a gente também precisa formar as pessoas, né, as escolas, as faculdades, as universidades estão voltadas para formar indivíduos conectados com um jeito de fazer as coisas com base numa energia que move o mundo. E essa energia vai mudar. Então, como é que a gente vai formar essa sociedade, né, vai fazer essa transição onde todos possam estar incluídos, né, que não haja exclusão ao longo dessa transição. Então, eu tenho me interessado muito sobre o entendimento desse jovem, desse adolescente que aprende a partir da observação do aquilo que está em volta dele, né. E aí, eu adoro, assim, o Edgar Morin, né, e tem uma frase dele, que é essa minha cola, que diz assim, a educação deve promover a inteligência geral apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global. Então, essa complexidade, né, um mundo complexo, um mundo de inteligência artificial, né, um mundo com tantas variáveis variando, né, é o que o nosso jovem precisa aprender, né, e isso está dentro das habilidades socioemocionais. Daí, o livro dele, que eu adoro, é esse aqui, ó, Ensinar a Viver. Então, fica essa dica aqui. Olha, olha, que legal. Esse eu nunca tinha ouvido falar do Morin, olha, também é bastante coisa dele. Manifesto para mudar a educação. Eu adoro esse livro aqui, ele me ensina bastante, então eu vou deixar essa dica aqui para pensar como é que a gente educa para uma transição energética. Deixa essa pergunta lá. Nossa, que maravilhoso. E aí, Fernanda, eu vou ter que dar uma dica relacionada com a sua para o nosso público aqui, porque eu sou fã do Seth Golden, quem me conhece sabe que eu sou super mega fã. e ele juntou um grupo de voluntários global, assim, de uns 300 voluntários hoje, já é uma comunidade que está em 1.900 pessoas contribuindo exatamente para essa questão que você está falando, para a questão de, enfim... Sustentabilidade, energia. Sustentabilidade, de energia, de tudo isso. E ele lançou um livro, eu estava até olhando para trás, porque ele está bem aqui, porque hoje a gente não está no estúdio, a gente está aqui na minha casa, porque... Home estúdio hoje. Home estúdio, Carla Arena. E porque, né, vem novidades aí no estúdio, então estamos aqui, que chamou The Carbon Almanac, que ele reuniu essas pessoas e traduziu coisas que são exatamente o que o Mohan estava falando, de complexas, para uma linguagem mais simples e acessível para todo mundo. e além disso, nesse The Carbon Almanac, no projeto, no site, tem uma área lá só para educadores com planos de aula gratuitos, e que de repente a gente até podia traduzir. Ó! É. Para o uso em sala de aula dos educadores e está tudo pronto. Exatamente para elevar, eu acho que o que a gente tem que falar agora é sobre consciência ambiental, né, para esses jovens, né, então é para elevar essa consciência. Então fica aí também a minha dica muito relacionada com o que você falou e que o livro é muito incrível, assim, ele é muito acessível, divertido, é bem a cara do Seth Golden e do grupo aí, da comunidade que ele criou. Então fica a dica. Uau! Que legal! Fernanda, queria agradecer a sua participação, nós sabemos que você tem uma agenda super corrida. Obrigada por estar aqui. e quero lembrar a nossa comunidade que o AmpliCast roda toda quinta-feira, é isso, Carla Arena? A cada 15 dias. A gente fala toda quinta. Toda quinta, mas é a cada 15. É, toda quinta. Às 20 horas. É, porque a gente tem o AmpliFlix na quarta, toda quarta, mas o AmpliCast é a cada 15 dias. Eu sei que eu tenho que gravar sempre, viu, gente? Eu vou avisando que eu tenho que estar sempre por aqui. Quinta-feira, às 20 horas, e se você curtiu aqui tudo o que a gente falou sobre o Programa Ativa Juventude, sobre essa questão de consciência, né, global, energética, sobre a questão das comunidades e tal, compartilhe com seus colegas e curte aqui a gente no AmpliCast. Obrigada. Fernanda, obrigada. Um beijo. Até a próxima.